Fala noobs! Hoje vamos conhecer a história de Leon, um dos personagens mais massas de Resident Evil. Na real, eu diria que ele é o meu preferido, talvez por motivos de Resident Evil 4, né? Nos últimos vídeos aqui do canal, eu tava trazendo histórias de personagens de Mortal Kombat. E inclusive eu recomendo que você assista esses vídeos, né? Tem mais de 10 no ar. E mesmo que você não seja um fã da série, acho que você vai curtir saber sobre a história dos personagens. Tem muita coisa legal. Mas enfim, agora nós vamos mudar pra Resident Evil, começando com a história do Leon. Então já se inscreve aí que vão vir mais histórias de outros personagens, ainda mais que Resident Evil 8 já tá saindo, né? Então, bora lá! A história de Leon Scott Kennedy começa entre os eventos de Resident Evil 1 e 2, quando o Leon tinha apenas 21 aninhos. Logo após se graduar na academia de polícia, o Leon pediu para trabalhar na polícia de Racon City, pois ele tinha vontade de investigar os assassinatos que ocorreram nos arredores das montanhas Arklay. Quem não gostou dessa mudança foi a sua namorada, que terminou com ele. O Leon ficou muito bravo com isso. Ele parou num hotel de beira de estrada e encheu a cara, o que acabou fazendo com que ele dormisse demais e se atrasasse pro seu primeiro dia de emprego. No fim, foi sorte a dele, né? Pois nesse exato dia, o vírus se espalhou na cidade, que foi tomada por zumbis, e o Leon só descobre isso quando ele chega na cidade. Ele encontra e conhece a Claire Redfield, que estava procurando pelo seu irmão desaparecido, Chris, e ambos vão em direção à delegacia. Devido a um acidente, eles se obrigam a se separar e cada um continua sua aventura pela cidade sozinho. Ótimo primeiro dia de trabalho pro Leon, né? Ele chega na delegacia e descobre que restaram poucas pessoas vivas. Uma delas é o tenente Marvin Branaga, que, apesar de estar vivo, estava ferido. O Leon diz pro tenente Marvin descansar enquanto ele busca ajuda. Ele encontra o policial Elliot Edward, apenas pra presenciar ele ser trucidado por um zumbi. Investigando a delegacia, o Leon descobre uma saída secreta pelo hall principal, porém ele precisa conseguir três medalhões que estão espalhados pelo local. Depois de um tempo explorando, ele consegue tais medalhões, abre a saída secreta, mas o tenente Marvin se nega a partir com o Leon, pois ele sabia que já era tarde demais pra ele. No estacionamento da delegacia, ele é atacado por cachorros, mas é salvo por uma mulher misteriosa e que mulher, com todo respeito. Ela diz ser do FBI, só que na versão original do Resident Evil 2, ela diz que tá buscando pelo seu namorado John. Mas enfim, buscando uma saída do estacionamento, o Leon desce até a cela dos prisioneiros e encontra o repórter Ben Bertolucci preso. O Ben possuía um cartão para abrir o portão do estacionamento, mas só daria pro Leon caso ele libertasse de lá. E antes que o Leon pudesse fazer alguma coisa, isso acontece. A mulher misteriosa surge e diz que precisava do Ben vivo, pois ele tinha informações que ela queria. Obviamente já era tarde demais, né? Ela fala que seu nome é Ada e vaza. Então pra quem já conhece um pouquinho aí de Resident Evil, já deve saber que essa é a Ada Wong, né? O Leon parte de procurar alguns circuitos pra abrir as celas da prisão e pegar o cartão do estacionamento, só que durante essa parte ele encontra o grandão que havia matado o Ben e é perseguido por ele. Esse cara na verdade é o T-00, um tyrant transportado pra Raccoon City pra recuperar uma amostra do G-Virus que tava no colar da Sherry Birkin, a filha dos cientistas Annette e William, alguns dos principais criadores da desgraça de vírus. Só que essa não era a única missão do Tyrant. Ele também deveria matar qualquer policial ou civil que encontrasse pela frente. Então pensa a missão que foi pro Leon procurar o que ele precisava com um bicho desses perseguindo ele. Mas enfim, o Leon consegue o que precisa e é atacado pelo Tyrant e novamente salvo por Ada. Ele decide ajudar a Ada a ir atrás da cientista Annette Birkin e eles rumam até o esgoto, pois lá supostamente teria uma entrada pro laboratório da Umbrella. Até então o Leon nem sabia que a famosa empresa farmacêutica Umbrella tava por trás de todo o caos de Raccoon City, mas a Ada atualiza ele. Lá no esgoto ele se topa com um jacaré mutante, mas o Leon consegue se safar mais uma vez. Eles encontram a Annette que atira no ombro do Leon e ele desmaia. Tempo depois ele acorda e vai atrás da Ada. Ele ajuda ela e os dois partem para o laboratório subterrâneo. Eles acabam se separando e Annette conta pra Leon em uma certa hora que a Ada é uma espiã mercenária que está atrás do vírus. Ele se nega a acreditar e quando é atacado pelo Tyrant mais uma vez, a Ada o salva atirando no monstro pra chamar a atenção dele, mas ela é mortalmente ferida e revela para Leon a verdade. Ele pensa que a Ada morreu, mas na luta final com o Tyrant é ela quem atira um lança-míssel para que o Leon derrote o monstro. No fim, Leon reencontra Claire, que agora estava com a pequena Sherry, e os três escapam do laboratório que explode. Assim acaba o Resident Evil 2. Leon e Sherry são levados sob custódia pelo governo e por tudo que o Leon fez, ele meio que é considerado um herói, né? É oferecido pra ele um emprego como agente do serviço secreto dos Estados Unidos. Olha a marra, um dia do trabalho e ele já consegue isso. O Leon começa um treinamento intenso e alguns anos depois recebe uma missão diretamente do presidente, a Operação Javier. Nessa missão, ele e outro soldado, Jack Krauser, deveriam ir ao pequeno país da América do Sul investigar a relação do traficante de armas Javier Hidalgo com o ex-pesquisador da Umbrella. Chegando lá, o lugar estava tomado por zumbis, é claro, senão não seria Resident Evil, né? Eles encontram a Manuela Hidalgo, a filha do Javier, que os ajuda na missão. Eles descobrem que ela estava infectada com o vírus T. Verônica, que foi colocado nela por seu pai para curar uma doença mortal que ela tinha. O problema é que para administrar o vírus no corpo da filha, Javier capturava adolescentes no vilarejo para retirar os órgãos e transplantarem Manuela, que não gosta nem um pouco quando descobre isso. No fim, Javier se transforma em um monstro, mas Leon, Krauser e Manuela o derrotam e saem do local. Manuela é levada sob custódia pelo governo, assim como o Sherry, e Krauser é exonerado do seu cargo, pois seu braço havia sido gravemente ferido durante a missão. Depois que a Umbrella tinha acabado de uma vez por todas, o presidente dos Estados Unidos renunciou, e no lugar dele entrou o presidente Graham, que escolhe o Leon como seu guarda-costas. Pouco tempo depois, a filha do presidente, Ashley, é raptada pelo grupo Los Iluminados e levada para uma pequena vila na Europa. O Leon vai atrás e descobre que tem algo estranho acontecendo por lá. Os moradores da vila não estão agindo de maneira nem um pouco normal e o atacam, isso porque eles estavam contaminados com o parasita Las Plagas, que os deixa selvagens. Em sua jornada, Leon conhece Louis Sera, que a princípio diz ser um policial, mas depois se revela um pesquisador contratado pelo líder do culto, Osmund Sader, para investigar o parasita Las Plagas. O Leon consegue salvar Ashley, mas em certo momento ambos são infectados pelo parasita. Louis tenta ajudar eles, mas acaba sendo morto por Seder quando estava prestes a entregar a amostra do parasita. Eida Wong também estava no local. Ela havia sido contratada por Albert Asker para conseguir uma amostra de Las Plagas, mas muitas vezes ela ajuda o Leon por vontade própria. Outro rosto familiar que vemos aqui é o de Jack Krauser, que revela ter sido ele quem sequestrou Ashley. Em troca, foi injetado nele o parasita, que curou seu braço. Ele e Leon se enfrentam algumas vezes e a cada luta Krauser vai ficando mais grotesco, isso é claro graças ao Las Plagas, mas no fim ele é derrotado. Leon, novamente com a ajuda de Ada, consegue derrotar Osmund Sader, que também havia virado um monstro gigante. Como eu disse, se não fosse assim, não seria Resident Evil, né? Leon, Ashley e Ada fogem do local. Anos depois, o presidente dos Estados Unidos é Adam Bamford, e ele foi o cara que recrutou o Leon após os eventos do Resident Evil 2. O Adam diz para o Leon que estava prestes a contar para o mundo a verdade sobre a Umbrella, porém, é vítima de um ataque terrorista de um novo vírus, o C-Vírus. Quem estava por trás disso era Derek Simons, conselheiro de segurança nacional. Ele e membros do alto escalão do governo não podiam deixar que essas informações vazassem. Ele sequestra a Deborah Harper, irmã mais nova da agente do governo Helena Harper, para que essa o ajude a enfraquecer as defesas do governo. Assim, eles conseguem atacar o presidente, e o Leon chega bem na hora que o presidente é morto, o que levanta suspeitos de que os assassinos seriam ele e Helena. Sem muita alternativa, eles se juntam e escapam do local, forjando suas mortes. Chegando num subterrâneo de uma catedral, eles encontram a irmã de Helena, a Deborah, porém, ela havia sido infectada pelo vírus, o que os obriga a matar ela. Eles vão para a China, que também estava um completo caos, cheio de zumbis, e lá eles encontram a Sherry Birkin, que agora também é uma agente, né? E o filho do Asker, Jake Miller. O sangue do Jake é a chave para a cura desse novo vírus, mas também pode aprimorar os efeitos dele, e por isso que o Simons tinha um interesse nele, é claro. Simons é tão malandro que ele cria um clone da Ada, pois assim todo mundo pensaria que seria a Ada quem estava por trás dessa treta. E o Chris Redfield, ele está atrás desse clone, só que sem saber que era um clone, e quando ele ia matar ela, o Leon surge e os dois lutam. Um pouco mais tarde, o Simons é infectado por uma dose forte do vírus, fazendo com que ele tenha diversas mutações bizarras. Ele é derrotado por Leon com a ajuda da verdadeira Ada. Antes de sair na do local, Ada entrega a Leon um arquivo com as provas contra Simons, inocentando assim ele e Helena da morte do presidente. Mas fala aí, o Leon é ou não é badass? Eu curto ele pra cacete, foi muito massa jogar com ele no remake do Resident Evil 2, e eu tô só por outro game com ele como protagonista. Mas não o Resident Evil 6 da vida, né? Quem sabe um remake do Resident Evil 4. Nossa, cara, ia ser muito bom. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí, deixem um like, façam aquelas paradas que você sabe que ajuda bastante o canal, e nós nos vemos por aí. Até mais!